Salmos, capítulo 78, Bíblia Sagrada Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizessem conhecer aos seus filhos. Para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos. Para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados, trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras maravilhosas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista dos seus pais, na terra do Egito, nos campos de Zoã. Dividiu o mar, e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um num montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber, como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando-o ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram, acaso pode Deus nos preparar uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Portanto o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, ainda que mandava às altas nuvens, e abriu as portas dos céus. E chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe cumpriu o seu desejo. Não refriaram o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso, consumiu seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, e o entristeceram na solidão. Voltavam atrás, e tentaram a Deus, e limitaram o santo de Israel. Não lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou, seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoã. E converteu seus rios em sangue, e as suas correntes, para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas, que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu suas vinhas como Saraiva, e os seus cicômoros como Pedrisco. Também entregou o seu gado a Saraiva, e os seus rebanhos aos Coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou o caminho a sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas. E feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força, nas tendas de cão. Mas fez que seu povo saísse com ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos. E os trouxe até o termo do santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. Expulsou os gentios de diante deles, ele as dividiu uma herança por linha, e fez habitar suas tendas às tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Mas retiraram-se para trás, e portaram-se infielmente como seus pais, viraram-se como um arco enganoso. Pois o provocaram a ira com os seus altos, e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, aborreceu a Israel sobremodo. Por isso, desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens. E deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho. E feriu seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E edificou o seu santuário como altos palácios, como a terra, que fundou para sempre. Também elegeu Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. E o tirou do cuidado das que se acharam prengues, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Música Música